Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar as informações do Internacional nesta quarta-feira e tem bastante coisa acontecendo nos bastidores. Então vai fazendo o seguinte, deixa o like no vídeo, te inscreve aí no canal, ativa a notificação para ficar sabendo quando entra um vídeo novo por aqui. E outra coisa, gostou dessa camiseta, né? Uma das minhas preferidas, é uma retrô da Copa do Brasil de 1992 e eu comprei ela lá na FUT Fanatics. Lá tu encontra diversos produtos licenciados do Inter, inclusive a camisa deste ano, já com os pets da Libertadores. Vou deixar na descrição o link para tu acessar e comprar o teu produto licenciado do Inter na FUT Fanatics. Beleza? Gente, como eu já falei para vocês, o prejuízo no Inter este ano está grande por conta da paralisação, né? Negócios paralisados, a questão da renda que não está entrando de bilheteria, o dinheiro do associado que deixa de pagar, porque também está em dificuldade financeira e outras coisinhas mais, né? Isso afeta a partir do mês de abril, né? O Inter conseguiu pagar a folha de março, né? Não deixou nada em atraso, mas teme a sua situação financeira a partir deste mês de abril que vai entrar. Por quê? Certamente abril não tem jogos, né? Está confirmado pela Comebol, pela própria Federação Gaúcha de Futebol. Ninguém sabe ainda quando vai voltar o futebol no Brasil. E tratando especificamente das coisas do Inter, está sendo feito um levantamento dos prejuízos que o Inter pode vir a ter. E aí vai tudo o que eu falei, né? Bilheteria de jogos da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, cota do Campeonato Brasileiro, cota da Copa do Brasil. E tudo isso pode influenciar em uma coisa, no pagamento dos funcionários. Entre os funcionários, os jogadores. E por isso, nesta semana, na sexta-feira ou na outra semana, na segunda-feira, a direção, através do vice-presidente Alexandre Chaves Barcelos e o departamento de futebol, devem se reunir com alguns líderes do grupo para tentar acertar algumas coisas. A primeira coisa, o Inter, assim como todos os clubes do futebol brasileiro, já tiveram reuniões com o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol. E a ideia é, primeiro, férias de 1º de abril a 20 de abril. Os jogadores que tiram férias, geralmente após o Campeonato Brasileiro em dezembro e a primeira semana de janeiro, devem tirar férias agora e ficar com 10 dias pendentes para dezembro. O Inter também vai negociar a par o pagamento dessas férias. O Inter quer manter a folha em dia, porque é um trunfo que o Inter quer ter ali na frente, a questão de deixar o pagamento em dia agora, nesses meses que não tem futebol, justamente para que ali na frente, quando voltar o futebol, voltar a Copa do Brasil, voltar o Campeonato Brasileiro, seja algo para utilizar dentro do vestiário. Pô, os caras lá no momento de maior dificuldade, quando não tinha renda nenhuma, deixaram o nosso salário em dia, que não é pouco, não é baixo. A folha do Inter, pelo que está no balanço, gira em torno de 14 milhões mensais. Então, o Inter quer que está isso, para não deixar nada em atraso, ou parcelar o pagamento das férias lá de dezembro. Outra situação que também influencia nessa questão é que o Alexandre Chaves Barcelos, que deu uma entrevista hoje pela manhã na Rádio Grenal, acredita que o Campeonato Gaúcho deve seguir, até por conta do prejuízo financeiro para jogadores do interior e clubes do interior. Então, o Inter tem que ter um bom senso maior. Claro, o Inter conseguiria se virar sem o Campeonato Gaúcho, mas outros clubes não, por isso ele acredita na continuidade do Campeonato Gaúcho, isso deve ser definido nos próximos dias, e também acredita na continuidade do Brasileirão ainda em 2020 e da Copa do Brasil, justamente por aquilo que eu falei na questão das cotas. A Copa do Brasil, vocês sabem, o Inter ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil, não gosto nem de lembrar, mas só para dar um exemplo, ele levou 30 milhões para casa. O Atlético foi campeão, levou 60. Então, são valores que aliviam e muito o caixa do clube, assim como o Campeonato Brasileiro também. Para finalizar, gente, ele falou também das negociações do Inter, do Campas, do Servi, não sei se posso colocar o Tyson nesse balaio também, mas ele confirmou que está tudo estagnado por conta dessa paralisação que complicou a vida de todo mundo. Beleza? Comenta aí embaixo o que você faria com o calendário, qual a saída que você acha que é a melhor, o que você acha dessa questão dos pagamentos, acha que isso vai ser um trunfo para o Inter no futuro. Comenta aí, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo que vai me ajudar muito. Valeu!